É muito bom te ver aqui, né? Muito bom conversar com você de novo. Como que tá sendo aqui na CNB? Como é que você foi recebido? Como que tá sendo a convivência? Aqui na CNB tá sendo tudo muito ótimo. Fui bem recebido, não só pela organização, mas pelos meninos do time muito bem. Apesar de já conhecer a maioria deles, eu sempre achei eles muito bons e tá sendo um prazer enorme jogar com eles aqui. E como é que tá sendo? Você já tá treinando com eles? É pra pedir ele pra calar a boca? Por favor. Ô, Baiano! Tô gravando! Você já tá treinando com os meninos? Sim, eu já estou treinando há duas semanas com os meninos e agora a gente vai passar a ter três treinos por dia, no caso de manhã e de tarde de noite. Como que estão sendo os treinos? Como é que tá o entretenimento, a gente ser com o time? Ah, desde a primeira vez que eu cheguei aqui, eu senti falta de algumas coisas que faltam no time, então eu tô tentando ajudar nisso. E não tem como eu falar do que a gente faz, porque, né, tamo indo saber logo e com certeza vai ter gente vendo esse vídeo. Mas eu diria que os treinos estão ótimos. Então eu vou falar um pouco sobre a sua decisão de sair da Team One, né? Como que você tomou essa decisão? Como que foi pra você sair do time que você foi campeão brasileiro e tal? Na real eu não saí do time, eu tô aqui como um empréstimo, ainda tenho ligação com o pessoal da Team One. Eu conversei muitas vezes com o Cacavel falando sobre ir pra outros times e o que ele achava. Ele falou que queria muito que eu continuasse lá e que eu poderia fazer o que eu escolhesse. E como eu tenho um amigo aqui que eu respeito muito, foi uma das maiores decisões de eu vir pra cá. É, porque lá a gente tava tendo uns problemas em jogo, o time não tava se encaixando e ele falou, olha... Aí eu falei, olha, se for pra mim sair eu quero ter certeza que aqui vai ficar uma pessoa que vai corresponder de acordo comigo. Aí ele falou, olha, se você for, o Takeshi vai pro mid e se você ficar o Takeshi vai jogar no top. E aí eu falei, ah, pô... Ele já foi uma grande... um grande midlanger, então com certeza o time vai continuar muito forte. E caso aqui não dê certo, vamos ver se eu volto pra lá ou se eu continuo aqui. Então é algo que não tá nas minhas mãos e eu não consigo decidir isso ainda. Ah, então você só saiu porque você sabia que tinha um reforço, assim, responsa. Sim, eu só saí de lá porque se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente eu não sairia de lá, não. Aham. Mas assim, você tá aqui como empréstimo, você pretende voltar no próximo split? Você já pensa nisso? É aquela coisa, eu não sei se eu vou me dar bem com... se a gente vai conseguir implementar bem o que a gente consegue por dentro de... no treino e no jogo. Então... Eu acredito que se eu conseguir sim eu vou continuar aqui, caso eu não consiga eu devo voltar pra lá. Então eu sinceramente não sei o que vai ser do meu futuro. Aham. Vir pra CNB, você tá de reserva do Rakim ou vocês tão assim só... Ah, até é a mesma coisa como se fosse o Marfa, sabe? Revisando... Dois mid-lenders, então. É, dois mid-lenders. Essa vinda pra CNB pode ser considerada um recomeço pra você, depois do split ruim que você teve na... Cara, eu acho que o recomeço pra mim com certeza foi na T1, porque eu sofri muito com... Ficando de reserva do reserva na Red Canids, então ali pra mim foi um recomeço. Eu acho que aqui é continuar a história e mostrar o porquê que eu fui campeão brasileiro. Aham. E o que você pretende trazer esse split, então? O que eu tô trazendo aqui pros meninos que... Que eu tô vendo que tá faltando é um pouco de experiência, o Robô e o Baiano tragam bastante, mas ainda assim... Tá faltando... Um toque, sabe? Que eu não posso falar. E é o que eu tô mais ajudando aqui. É, tanto quando eu tô treinando, quando eu tô do lado de fora, eu tô ajudando tudo que eu posso. E tentando mostrar os erros, os maiores erros que eles estão cometendo, que quando a gente foi campeão a gente não cometia. Então, são vários fatores, várias... Muita experiência que eu tenho de lá, de outros times, que eu tô tentando trazer pra cá. Uhum. E como que é, dividir a posição, como que vai ser, né? Divide a posição com o Rakim, que é um cara tão popular e tão responsa. Eu acho que vai ser tranquilo. Ele é um cara tranquilo, ele não é individualista, ele sempre tá me ajudando e eu sempre tô ajudando ele. Ele me escuta e eu escuto o que ele diz, então eu acho que não vai ter problema nenhum. E quanto a fanbase, é uma coisa que, tanto pra mim quanto pra ele, não atrapalha. Ah, meu Deus, você é reserva do Rakim, ah, meu Deus, você é reserva do Bruce. Pra gente, não tem isso. A gente só quer fazer nosso game aqui e ser campeão. E falando da fanbase, então, os fãs da CNB te receberam bem? Sim, todos os fãs da CNB responderam muito bem. Eu li todos os comentários e eu fiquei muito feliz. Eu achei que eu ia tomar um pouco de hate, mas foi muito bom. Eu vi vários comentários positivos e fiquei feliz com isso. Como que você avalia a sua performance no primeiro split? O que você acha que você tem a melhorar baseado só no primeiro split desse CBLON? Eu acho que no primeiro split a gente ficou estagnado muito em achar que o problema era a nossa comunicação. E a gente tinha vários outros problemas internos e fora, tanto dentro e fora de jogo, que a gente demorou muito pra arrumar. E eu acho que a minha performance não foi muito boa, mas eu diria que eu tentei bastante, queria ajudar todo mundo e não consegui. Então, a minha performance não foi tão boa quanto eu esperava, mas pelo menos eu tentei. E baseado nisso, qual é a sua expectativa pra esse segundo split? A minha expectativa aqui tá muito boa. Eu acho que todo mundo aqui tem muita capacidade de ser campeão, tanto que nos últimos dois splits, quem foi campeões foi praticamente jogadores sem nenhuma experiência, sem nunca ter feito nada. Então, eu acredito que nesse split a CNB vai estar vindo bem forte. Uhum. Perguntei pro Ian e vou perguntar pra você também. Quais pra você estão sendo os times mais fortes, assim, baseado nas escalações? Quais são as maiores apostas, assim, pra esse split? Os maiores desafios também pra vocês enfrentarem? Olha, eu acho que o Flamengo tá forte porque eles contrataram um jungler muito bom e eu acho que esse reforço da Red também com um outro coreano chegando vai ser bem complicado. É, eu não sei contar Cade, eu não sei se o bootcamp pra eles foram bom ou foram ruins, então, eles também são times que era pra gente ficar de olho, mas eu apostaria mais em Flamengo e Red Camps como mais difíceis. Uhum. Ok. Você tem algum recado, então, pra torcida da CNB? Queria pedir o apoio de todos vocês. Eu li todos os comentários tanto na page quanto no Twitter, no Instagram, e eu fiquei muito feliz com todos os comentários positivos. Muito obrigado a todos que mandaram aquela mensagem e tamo junto. É isso. Oi galera, eu sou a Evelyn, eu sou repórter do Mais e eu conduzi essa entrevista. Se você gostou, deixa seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal pra não perder as próximas. Pra receber nossas atualizações sempre, siga o Mais Esportes nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. Você também pode me seguir no meu Twitter, a minha arroba é Evelyn Macos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.